Você já imaginou como seria um crossover entre CS2 e Minecraft? Como é que seria essa mistura de um jogo quadrado que você luta usando espadas coloridas com um jogo de tiro que possui gráficos realistas? Bom, ninguém precisa mais imaginar. O crossover está entre nós. Nas últimas semanas, uma desenvolvedora chamada Lily, que já criou o mapa genial de Dunk Hunt, começou a fazer um mapa de Minecraft dentro do CS. Até aí, nada demais. Afinal, o CSGO já tinha vários mapas na estética do Mine criados pela comunidade. Acontece que a Lily foi além. Ela foi publicando esses clipes mostrando o desenvolvimento do mapa e por ele já dava pra notar que não se tratava só de um mapa com a aparência do Mine. Na verdade, a Lily estava criando um novo modo de jogo com mecânicas únicas inspiradas no joguinho quadrado mais amado do mundo. Só que o negócio fica ainda melhor, cara, porque já existem servidores com esse modo de jogo diferenciado. E sim, tem servidor brasileiro, felizmente, e eu vou te mostrar como é que faz pra entrar. É muito fácil, bananá. Nesse vídeo, a gente vai conhecer o Minecraft Hunger Games no CS2. Eu tô aqui offline no mapa, mas eu vou entrar no servidor, vou chamar os inscritos do canal pra jogar e vou amassar ele sem dó. Eu só peço sua atenção porque o mestre do Mine vai entrar pra aplicar suas aulas. Muitas pessoas ainda desconhecem que é sim possível trocar uma skin que já enjoou com apenas 3 cliques. 1, 2, 3, acabou. O SkinSmonkey é o melhor site automatizado de trocas. Entrando pelo meu link na descrição, você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na sua foto de perfil, reivindicar bônus e digitar o cupom Polix. As opções de skins são inúmeras, então é só começar a trocar num site que oferece rapidez, confiança e eficiência num só lugar. SkinSmonkey, link na descrição. Vamos lá, galera. Como é que faz pra entrar no servidor? Já tô aqui com o meu CS aberto e eu vou ensinar que é muito simples. Na própria página da oficina do mapa, a criadora deixa aqui uma lista de servidores. Olha que bagulho maneiro. Tem servidor da Europa, da Ásia e tem também do Brasil, mano. Tamo com moral, tô te falando. É só você copiar e pronto. Pra você que é preguiçoso, eu vou deixar na descrição, tá? Agora é só abrir o console e, toma, CTRL V, né, vai colar aquilo que você copiou e o servidor vai entrar aqui automaticamente. Ele vai pedir pra você baixar o mapa, caso você ainda não tenha baixado. E olha isso aqui, cara. Tamo dentro. Pelo que eu percebi, os efeitos sonoros são do Mine, cara. Ó. É o andar do Mine, mesmo. Só que por enquanto só tem eu no servidor. Então eu vou chamar uns amigos e vou chamar também uma galera aí, como eu já disse, né, que assiste o canal. Vou chamar o pessoal lá no Twitter, papo. Que que é isso? Beleza, Gal. Cara, até a sombra do boneco, cara, fica com um cabeçote de Minecraft. Cara, isso aqui vai ser bom de verdade. Vou chamar o pessoal aqui pra ser humilhado por mim. Ó, vai começar. Vai começar, vai começar. Chamei Rian, chamei Paulinho. Vamos que vamos, velho. Vamos que vamos. Começou, tem que puxar. Ah, não, velho. Morri. Funciona assim, galera. O último a falecer ganha, tá ligado? Então realmente é tipo Battle Royale. Ah, Hunger Games, literalmente. Exatamente. Ó, tá. Ganhei uma H aqui, cara. Ó, todos os blocos. Capé, foi? Todos os blocos quebram, todos os blocos quebram. Olha isso, galera. Olha, ó. Tchau, pai no clutch. Meu dia caiu, velho. Hum demais. Ó, o Paulo tá no X1. Parece cabeçudo. Calma, Donkey. Ó esse donkado aqui, ó. Vai, vai, Paulo, vai, Paulo, vai, Paulo, vai, Paulo. Cangou. Ai, ai, ai. Ah, o pai joga demais, meu parceiro. Eu já peguei a ideia de onde tá a UMP. Não, deixa eu, deixa eu, deixa eu de boa. Não, eu caí na água. Cudeu. Peguei um. Ai. Tomei a H aí. O Bunny Hope tá ativado, tá? O Bunny Hope tá ativado. Agora, olha isso aqui, moleque. Agora, olha isso aqui. Deixa eu ver. Nossa. Ó, eu quero mostrar um bagulho, que é uma parada mais da hora. Olha isso aqui, galera, ó. Você consegue... Calma. Apertando o E, você consegue pegar a TNT e jogar em alguém. Ai. Também descobri. Meu Deus. Vou tomar de Zeus. Vou meter meu pé daqui, calma. Calma. O cara já falou no VoIP, velho. É ruim, velho. Ai. Tô com 5 de life, mano. Nossa, eu já sei o que eu vou fazer. Já sei, eu tô com uma tática. Descobri uma tática aqui. Ai, moleque. Ai. Tá 1v1, mano. Eu e o cara. Eu vou mudar de shift. Pode ir de boa, pode ir de boa. Em cima de você, eu acho. Toma. Boa. Toma, então. Toma, toma. Descobri um negócio secreto aqui, hein. Ah, olha isso, Paulo. O que eu tô fazendo é o The Mythos. Vou falar mesmo. Não, vou passar uma dica pra vocês. O diamante sempre tá embaixo das ideias. Ó. Olha como é que o Paulo conseguiu, velho. É o diamante, pai. Que isso? É o diamante. Se perdi é ruim, Paulo. Se perdi é ruim. Tá dando medo demais, meu Deus. Olha o Chipolex. Olha a minha tela. Caramba. Caralho. Onde é que você encontrou? Acho que ele encontrou o melhor lugar do jogo. Morrinha. Se perder com isso daí. Entendeu? Um x1. Aqui tá garantido, ó. O bichão já tomou até um dano. Um x1, mas é o melhor do servidor, o cara. Sim, eu, né, no caso. Ali, ali. Você viu? Embaixo da árvore. Não, aí você tá passando cal. Meu Deus, daí passando cal. Tá, é que tem um clíper aqui. Morri. Matei, matei, matei. Ó, já sei, já sei o que eu vou fazer. Vou desmocar pra cavar. Desmoquei. Morri. Agora, fãboy best chan-chan. No jeito. No jeito. Mano, é ruim, hein, mano. Percebi agora. Mano, como faz que perder x1 pro Paulinho é algo bem vergonhoso. Tô tentando pegar um itenzinho aqui. Mas eu tenho o Dugnator. Tá minerando? Eu? Eu? Aham. Morri. Meu Deus, o pai amassou. O pai amassou. O que eu fiz aqui foi histórico. Moleque, você tá minerando. Moleque, você tá minerando. Não tô, não tô. Não pode dar vida, galera. Sério. Se é questão de jogo. Nunca. Quebre a tocha. Olha isso, cara. Já é um perigo. O bagulho é bem feito, mano. Como é que eu quero que eu consegue fazer isso? Vou ficar de camper, velho. Ó, toma. Já foi ruim. Já foi o Paulo ruim. Já foi ruim do Paulo. É louco, velho. Caiu aqui esticado no chão. Olha isso. Zouando com o meu corpo ainda. Ruizão caiu esticado no chão, velho. Deu dó. Ó, naquela casa ele já vai tomar bomba. Ai. Ô, zumbi. Ô, zumbi. Ô, zumbi. Já foi ruimzinho. Ah, não. Ah, não, não, não. Buguei. Mano. Ah, não. Buguei, buguei. O que mais eu usei, polex? Eu buguei, eu buguei. Dá pra quebrar o baú? O cara entrou no baú, velho. Que isso? É no bloco do lado, às vezes desbuga. Calma, eu vou sair. Eu vou conseguir sair. Cara, você vai ganhar. Ah, eu buguei, velho. Eu buguei. Mas você vai ganhar. Tá. Ah, o cara caiu. Ganhei, velho. Tem um cara aqui. Ai, ai, ai. Vou morrer. Não, mano. Brinei pra caramba, velho. Peguei um atalho aqui. Peguei um atalho aqui. Ah, mas eu tenho um plano aqui. Eu tenho um plano aqui, tá? Ah, até louco. Eu nem sei. Ah, mano. Esse cara tá dando a vida. Esse leve. Ó, o cara aqui. Peguei, peguei, peguei. Peguei no ar. Eu vi, eu vi. Ele tava ali embaixo mesmo. Mas eu perdi ele de vista. Me perdi. Tô vendo. Joga no peito do pai, velho. Morri, morri. Tamo junto. Tamo junto. Ai, vou morrer. Para, para, para. Ah, fez eu gritar, doidão. Eu grito essa hora. O cara fica com nervoso e começa a rir, cara. Não, não, não. Isso chama-se electricidade. Nossa. Ainda me babei todo, velho. Que louro. Eu nasci perto do ouro aqui. Ah, não, mano. O Edinho tá cheatado, velho. O Edinho tá cheatado. Girando. Tá cheatado. Já vai se encontrar aqui comigo. Vai ver o verdadeiro cheatado, ó. Fica vendo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Quem tá cheatado? Meu nariz tá com a cheatada. X1, X1, X1. Eu vou dar a vida. Calma aí. Paulo, Paulo. Não me mata. Confia, confia. Olha só. Vamos fazer um bagulho legal. Chega aqui na superfície. Chega aqui, chega aqui, ó. Só vai valer a HE. Você pega essa no E, tá ligado? E eu pego essa daqui no E. A HE não, né? É, é... Não é a HE não. É TNT, TNT. Isso, isso, isso. Suave? Pera. Como é que joga? Não sei. Vai. Três. Um. E vai. Meu Deus. Morri. Que isso? Ah, era tão... Ah. Ué, não entendi. Como é que se... Como é que se joga a HE? Eu não entendi. Eu não entendi como é que joga, velho. Vai lendo, hein? Vai lendo, hein? Ué, tô travado. De novo. Chorão. 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 Aqui, o cara aqui. Toma. Uhuhu, Paulão. Aí, caí. Cai na armadilha fatal do... Meu Deus do céu, eu pidei demais. Eu fui punido por isso. Mereci. O que eu vou fazer de estratégia? Olha essa estratégia. Ele tá embaixo de você. Stomper. Nossa. Nossa, o cara esmagado. Cara, eu entendi a referência, mano. Eu sei que eu tô com sobrepeso, mas... Ah, eu vou tomar. Vou tomar, vou tomar. Vou tomar, tem que fugir. Beleza, Gal. Tem o jogo. Tem o jogo. Nossa, Paulinho, você tá bem. Eu não quero morrer. Ah, meu Deus, mano. Por que às vezes morro de altura e às vezes não? Depende do peso, né? Ah, não, mano. Rui demais, hein, Dognito? Ó, tem um cara atrás de mim, velho. Tem um cara atrás de mim, velho. Que nervoso que deu agora. Pessoa, desculpa. Ah, tô numa posição boa até. Passo de você, boletos. Quê? Opa. Peguei um bagulhete, peguei um bagulhete. Calma. Ó. Quer outra? Digo a outra, mano. Então, eu digo a outra, velho. Digo de ouro do Minecraft, do Venom. Na casa, na casa, na casa. Vem na casa. Para de passar a carma. Aqui, ó. Eu acho que o Paulinho vai se vingar por você, mano. Vem na, gente. Já me viu, né? Meu pai amado, que boa. Vem na, gente. Cara, vocês são muito ruins, galera. Pelo amor de Deus. Eu não sei vocês, mas às vezes a gente pega alguém nas sobras. Morri. Aqui tá resenha, hein? Aqui tá resenha no meio. No meio tá resenha. Paguei. Aí, polex, sobras. Nossa, sai. Meu Deus. Tomei HE, velho. Essa água queima é igual lava. X1, X1. Vou ficar na maciota, velho. É porque você tá de magma, mano. Vou ficar na maciota. Meu Deus. Calma, 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 calma. Como que fica vivo uma porra dessa, velho? Eu queria um bolinho, mano. Direita e abaixo. Direita e abaixo. Tá, tá, tá. Mais, mais, mais direita. Aham. Aham. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi. É que tem o VIP. Bora. Nossa, deu dó. Eu escondi atrás da melancia, velho. Ó, o cara aqui tá sem capacete do Mine, velho. Nossa, é muito HE. É muito HE, meu amigo. Morri. Quem foi aqui? Foi o Rianzão. Rianzão bonitinho. Tomei HE. Não toma, não toma. Ah, é de uma. Vou fazer uma play. Morri. Vou fazer uma play, vou fazer uma play. Olha a play, olha a play do pai. Olha a play do pai. Tá jogando? Ah, velho. Olha a play do pai, hein. Ele gira. O que é isso? Oh, o cara aqui! Vamos ver. Tchau, tchau.